Quero falar da revista Chique! Olha que chique, gente! Está há mais de 10 anos no mercado editorial de Presidente Prudente. Ela tem circulação semanal, gente, toda semana, hein? E é 100% entretenimento. Vamos dar uma olhada no que tem nela essa semana aqui, ó. Aqui na capa você já está vendo. Estão Edmar Ferreira, Marco Silva e Antônio João da Cicobi, mostrando que a união faz a força. Vamos dar uma espiada na matéria aqui. Você sabe que eu tenho duas mãos esquerdas, né? É difícil abrir a revista e mostrar aqui junto, mas a gente vai conseguir. Na matéria eles falam o que é a Cicobi e também os benefícios de ser um cooperado. Olha que matéria super interessante para você se manter sempre bem informado também. E claro, depois a gente tem sempre a coluna Business da Jussara Bressanin. Está aqui, nossa querida Jussara, mostrando quem se destaca em toda a região, quem são os tops. Aí para você que gosta de ver tudo, tudo, tudo o que está acontecendo. Agora, para você que gosta de moda, também vai encontrar aqui, olha só, show, hein? Essa daqui é a coluna, uma das que eu mais gosto, com a mauxa, para a gente se inspirar toda semana também. Agora, para a dica de viagem, a gente vai embarcar. Eu adorei essa semana que está show, Cida. Está bonita a revista, né? Muito bonita. Porque é uma matéria muito interessante na dica de viagem, a gente vai embarcar com a Natália Ferro. Ela é uma prudentina, mas ela é comissária de bordo e ela está comemorando aqui, olha, contando o giro que ela dá pelo mundo. Muito bacana, viu? Contando um pouco de todas as viagens que ela fez. E, claro, que a gente gosta de comida boa e tem a dica de gastronomia também aqui na revista Chique. Olha que bacana, José Eduardo Pinheiro. E ele está contando aqui quais são os lugares preferidos, onde ele gosta de comer e beber muito bem em toda a região. E aqui no finalzinho da revista, eu achei super legal também, tem os aniversariantes do mês. Eu fiz aniversário esse mês e aqui tem todos os meus amigos que também fizeram aniversário esse mês. aqui, olha, que estão cantando parabéns a você. Ahá, muito bem. Inclusive, aqui, olha, a minha amiga Alessandra do Vale está aqui, olha. Mandar um beijinho para ela. Está aqui também. A Alessandra fez aniversário junto comigo, inclusive no mesmo dia, né? No mesmo dia. Um beijo para você, Ale, e para todo mundo que fez aniversário aí nesse mês. Então, tudo isso e muito mais na revista Chique desta semana. Aqui, olha. Ok? Aproveitem.